Olha só, se não estamos aqui em plena noite fazendo um vídeo pra vocês que eu acho que vai ser bem legal. É uma ideia de receitinha light barra jantar romântico pro marido. Espero muito que vocês gostem. Bora conferir? Eu tô muito feliz, primeiramente, que eu comecei faz duas semanas a colocar vídeo de receitinhas e de rotina pra vocês aqui no canal. Tô colocando toda terça-feira, pra falar a verdade. E eu perguntei no último vídeo que eu coloquei, se vocês não assistiram, vou deixar aqui embaixo linkado, se queriam receitinhas de... eu ia fazer a lasanha de abobrinha com frango, só que hoje eu não tenho frango, mas eu também falei que eu tava com muita vontade de fazer um prato que eu comi num restaurante fitness e eu queria reproduzir aqui em casa, pra ver se realmente ia ficar bom, que é um canelone de abobrinha com queijo brie e damasco. E também vocês falaram que queriam, sim, me mandaram mensagem no Insta também pedindo pra eu fazer essa receita. E como eu tenho todos os ingredientes que eu comprei no último vídeo e mostrei, até que eu comprei esses ingredientes pra fazer aqui em casa, eu decidi fazer um jantar romântico pro meu marido, ele ainda não chegou. Eu vou começar a preparar as coisas aqui. Vai ser a base daqueles legumes que eu ensinei pra vocês, fatiados, bem fininho no mandolim. Então vai ser essa base, fritinho com sal e pimenta e azeite. E a única coisa que vai mudar é o recheio e colocar no forno com molho. Mas é isso, espero que vocês gostem. Hoje vocês vão me estranhar, gente, porque eu estou vestida adequadamente, né? Não tô de pijama, mas eu amo ficar de pijama. Já falei isso pra vocês no primeiro vlog que eu fiz aqui de casa. Mas enfim, hoje eu estou arrumadinha, né? Já que é um jantar romântico, a gente também não pode ficar se dar desfechado. Vou deixar a receita pra vocês aqui no bloco de informações, tá bom, gente? Pra não ficar tão longo esse vídeo. Então eu peguei só duas abobrinhas. Eu acho que eu vou fazer só duas, tá? Vou tirar aqui esse cabinho dela. E eu vou usar o meu mandolim, que muita gente perguntou onde eu comprei. Quem é aqui de Curitiba ou do Paraná, eu acredito que tenha várias lojas da Dajú. Eu comprei na Dajú. E ele é muito bom, gente, sério. Muito bom. Então eu vou usar ele, porque ele fica bem fininho e não quebra, sabe? A fatia. Então é só fazer isso, fatiar tudo e aí a gente corre o vídeo. Gente, eu mostrei no último vídeo, mas vai que alguém não assistiu, né? Olha que legal, ele tem um dispenser esse mandolim. Não é propaganda, tá? Não tô ganhando nada pra mostrar. Mas eu adorei, porque ele não entra em contato com sujeira, sabe? Fica nesse potinho e fica super organizado. Já coloquei a minha frigideira. Eu comprei essa frigideira, gente, numa viagem. Acreditem. Eu trouxe uma frigideira na nossa viagem, que a gente fez pra Orlando. Eu acho que foi pra Orlando. É muito mais barato esses produtos de... Nossa, tá torto. Esses produtos... Coisa de casa, né? Então a gente trouxe na mala. Pesa um monte. Ela é bem boa essa frigideira. Então eu vou fritar nela. E eu coloquei com azeite. Então... Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Deu bastante, viu? Vai sobrar com certeza pra outra refeição. Então daí eu congelo e fica pra um dia. Então um dia que eu tiver mais apuradinha na cozinha, já tenho comida pronta. Então, ó. Coloquei numa assadeira assim, ó. Duas abobrinhas deram tudo isso. Acho que vai render... Não sei quantos canelones, mas depois eu falo pra vocês. Tá? Então o azeite tá bem quente já. Eu vou colocar as lâminas de abobrinha. Vou fritá-las, dourá-las, né? Não coloquei muito azeite, tá, gente? É tipo um fundo da panela mesmo. Bem... Só pra ela dourar. Vou disfarçar elas na cozideira com sal e pimenta. Hoje eu não vou usar do reino. Eu vou usar a pimenta branca. Comprei no mercado e acho que vou usar ela só. Sal do Himalaia pra temperar. E pimenta branca, tá? Mas você pode usar a pimenta do reino também. Vai do que você tem na sua casa, né? Essa aqui é bem pequena, então eu não vou cor muito. Lembrando vocês que eu nunca fiz esse receito. Espero que dê certo. Fique muito gostoso. Eu não vou mostrar a marca do brie, porque eu nem lembro. Eu tirei já. A gente já comeu hoje de manhã um pedacinho do brie. Mas se for fazer bastante quantidade, eu acredito que tem que ser uma peça inteira de brie. Eu comprei esse pedaço aqui. Não comprei a melhor qualidade, porque vai ficar pra derreter. Então eu acho que não precisa ser dos mais caros. Então, uma pecinha de queijo brie. E eu comprei esse potinho de damasco seco. Que eu vou cortar, então... Eu vou cortar, gente. Eu vou tirar um pouco dessa parte branca. Não tudo. Só um excesso, assim, pra não ficar com muito gosto dessa parte branca. E vou colocar um pedaço, tipo um quadradinho de brie e um quadradinho de damasco num rolinho. Os rolinhos... As abobrinhas, as lâminas de abobrinha que ficaram muito rasgadas ou muito pequenininhas, eu não vou utilizar nessa receita. Mas, obviamente, eu não vou jogar fora, não vou descartar. Eu vou deixar ela fritinha já na geladeira e amanhã eu faço pro almoço. Ó, gente. Tirei bem pouco excesso, assim, só pra não ficar com muito gosto da casca. Eu não sou muito fã da casca do brie. Então eu vou cortar assim. Damasco, gente, esse potinho meu tem 200 gramas, mas eu acredito que eu não vou usar tudo, porque é só eu e o Celso. E não tem tanto brie, assim, pra tanto damasco. Damasco, então eu vou ver aqui quanto eu vou usar. Mas se você quiser fazer três abobrinhas, que eu vi uma receita aqui, o recheio daí acredito que vá inteiro o pote de 200 gramas, tá? Mas pro meu caso, eu tô fazendo duas abobrinhas e tô ainda tirando algumas que não estão muito adequadas para fazer. E, então, vai ser bem menor a quantidade de recheio. Daí você tem que ver conforme a quantidade de abobrinha que vai dar, né? E também quanto você quer rechear. Então, ó, separei algumas aqui só pra vocês verem. Ficou assim, né? Ela fica bem úmida. Agora eu vou começar a rechear, ó. Vou pegar aqui um pedaço de queijo brie. E um pedaço do damasco. Mais um pedaço de queijo brie que eu achei que esse ficou meio... Não, vou deixar cimento, porque esse é bem pequenininho. E aí, gente, o segredo é que você tem que fechar com palito. Pelo menos no restaurante que eu fui, estava fechado com palito. Porque na hora de você tirar da assadeira, pode ser que ele desmonte. Ó, então você pega o palitinho. Como esse é bem pequeno, eu vou pôr só um. Ó, daí fica assim. Agora vamos fazer os outros, né? Bora correr esse vídeo, papo. A gente deu uma travessa, tá? Com os canelones. Então, pra duas pessoas, eu acredito que... Uma dica, quando algumas estiverem com uns rasguinhos, você faz dupla. Tá? Eu coloquei uma camada dupla daí pra não ficar aberto. Então, agora, só falta fazer o meu molho e pôr no forno. O molho, eu vou fazer o molho branco. Não vou fazer o molho branco, porque já tá tarde. E também eu gosto de fazer esse molho que eu compro aqui. Eu vou mostrar pra vocês. É bem prático também. Às vezes que você não tá com tempo pra fazer o molho branco. Se bem que não é demorado. Mas tem que ficar mexendo bem até engrossar. E hoje eu não tenho esse tempo. Então, eu vou fazer esse fujini, molho branco. Mas eu vou colocar meia cebola picada e um dente de alho. E daí eu vou despejar em cima do canelone e pôr no forno, tá? Eu já mostro pra vocês. Bom, gente. A única coisa, então, agora que eu não mostrei pra vocês que eu coloquei foi sal. Mais um pouco de noz moscada. Já vem no molho, mas eu puse mais um pouquinho. E coloquei essa alcinha, tá? Daí agora já esquentou. E eu vou colocar... Ó, eu mudei a travessa. Coloquei nessa de alumínio. De alumínio não. É alumínio? Esqueci o nome. É... É, acho que é alumínio. Porque eu acho melhor pra pôr no forno. E daí eu vou despejar esse molho em cima. Depois, então, eu só finalizei com parmesão ralado por cima. Porque eu amo queijo. Não acho que é demais nunca na vida. É... Lembrando que o forno tem que estar pré-aquecido a 180 graus. É 15 minutinhos, tá pronto. Então, agora eu vou arrumar a mesa. O canelone já está no forno. Vou esperar os 15 minutinhos. Enquanto isso, vou arrumar a mesa com vocês. O canelone já está no forno. O canelone já está no forno. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.